Tem dois processos, R8.5401, 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 R8.536. Reajuste da referência anual de 2016 da Energiza, Mato Grosso do Sul, distribuidora de energia S.A., a vigor a partir de 8 de abril de 2016. Diretor relator, Dr. Tiago Corrêa. A Energiza Mato Grosso do Sul, EMS, é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende a cerca de 970 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de R$ 2 bilhões. Em 27 de 2 de 2015, foi emitida a Resolução Homologatória nº 1858, com os resultados da revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição de energia elétrica. E os custos adicionais considerados na RTE foram alocados como componentes financeiros, não alterando em regras as tarifas econômicas homologadas no processo tarifário de 2014. Para a EMS, o efeito médio homologado pela Resolução Homologatória nº 1858, para os consumidores cativos de alta tensão e baixa tensão, foram de 29,60% e 26,69%, respectivamente. O reajuste tarifário anual de 2015 resultou, em média, no reposicionamento das tarifas de 34,94%, sendo 30,43% referentes ao reajuste econômico e 4,51% relativo aos componentes financeiros, conforme consta a Resolução Homologatória nº 1874. A Superintendência de Gestão Tarifária, por meio da nota técnica, e eu desculpo estar sem o número, a gente vai arrumar um errinho material, consolidou o cálculo do reajuste de 2016. Em 31 de junho de 2016, a SGT encaminhou via correspondência eletrônica ao Conselho de Consumidores da distribuidora as planilhas finais do cálculo do reajuste tarifário ordinário de 2016, conforme dispõe a Resolução Normativa nº 652. Em 30 de junho de 2011, que o sorteado relatou, é o relatório. O reajuste tarifário anual, portanto, da EMS, conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 7,19%, sendo 6,75% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 7,40% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Já pulando para o item 13, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores de 7,19% é a soma de quatro movimentos tarifários. Um IRT de 4,90%, que é o resultado da atualização dos custos da parcela A e B, é o índice econômico do processo de reajuste tarifário, e a inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário de 6,01%, com o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados o reajuste tarifário anterior, que tem um efeito negativo de 3,71%. O gráfico 1 apresenta os itens de custos que conduziram ao efeito médio. Então, a gente gerifica uma estabilidade dos encargos setoriais e dos custos de transmissão, um leve aumento de 1,73% do custo de aquisição de energia, de 2,92% da distribuição, mas um componente financeiro bastante expressivo para esse período, e também com o efeito da retirada do seguinte, do financeiro do exercício passado, que conduz ao aumento de 7,19%. Esse financeiro acaba ficando um pouco grande para todas as distribuidoras que vão ter um reajuste no começo do ano, até esse primeiro quadrimestre, talvez até maio, em função do pouco impacto do financeiro, por exemplo, dos movimentos de Itaipu e da CDE. A tabela 2 apresenta os úteis de custos detalhados de todos esses itens. Então, eu passo agora já para o parágrafo 16, o custo a parcelar, portanto, representa 68,32% dos custos a concessionária, e o incremento desses custos representou um aumento de 1,98 pontos percentuais na composição do índice de reajuste tarifário. No parágrafo 18, o custo a compra de energia sofreu uma variação de 3,85 em relação ao processo anterior, contribuindo para o aumento tarifário de 1,73 pontos percentuais. A nova tarifa de repasse da potência de Itaipu Binacional para 2016, publicada pela Resolução Homologatória 2001, a qual sofreu uma redução de 32,3% em relação à tarifa praticada em dólar em 2015, e a saída do contrato bilateral com a NPXA. Como se pode observar do grafo abaixo, o leilão de energia existente também foi um componente que influenciou nas variações. Então, o gráfico abaixo mostra aqui todos os contratos. O item bilateral tem uma queda aqui, que estão por conta da questão de NPX, e os contratos de todos que resultam nesse efeito médio de 1,73. A tabela 3 é a mesma informação, agora apresentada com os montantes e as variações. O parágrafo 20, os custos à parcela B representam 31,18% dos custos à concessionária, e seu incremento correspondeu em 2,92 pontos percentuais ao total do efeito médio recebido pelos consumidores. Para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre o período de abril de 2015 e março de 2016 do IGPM, que foi de 11,56%, subtraída de um fator X de 1,77. Então, no cálculo do fator X, os componentes P, D e T, eles são definidos na revisão tarifária, foram colocados em 1,45 e 0,32, respectivamente, e no caso da EMS, a variação média dos indicadores de DEC e FEC entre 14 e 15 foi de 0,98, de modo que o valor do componente Q do fator X foi zero. Então, isso resulta lá no fator X de 1,77. Os gráficos 3 e 4 são os nossos gráficos tradicionais com a composição das tarifas. Então, no caso da EMS, o custo de energia representa 42,6%, sem tributos, a distribuição 31,2%, os encargos 21,8% e os custos de transmissão somente 4,4%. Enquanto se coloca os tributos, esses têm um peso de 24,7%, o principal tributo é o ICMS, com 18,5%. Os custos da energia, então, nessa, considerando o tributo, têm uma participação de 32,1%, a distribuição 23,5%, os encargos setoriais 16,4% e os custos de transmissão 3,3%. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próprio período tarifário, ressalta-se a conta de compensação de variação dos valores de itens a parcelar, a CVA, concernente ao encargo de serviços de sistemas e ao encargo de energia de reserva, representando um repasse negativo de 25 milhões, com efeito atual no reajuste de menos 1,26%, o efeito provém da manutenção do salto positivo da conta de energia, CONER, em decorrência da receita oferida com a liquidação de energia de reserva no mercado de curto prazo, ao preço de liquidação de diferença PLD. A gente até comentou esse efeito na reunião passada, quando ele liberou as bandeiras. A maior parte da geração de energia de reserva se encontra no Nordeste, onde o PLD continua elevado, então tem dado um saldo interessante para os consumidores. Também a CVA afeta os custos de aquisição de energia, que representou um repasse de 107 milhões, com um efeito no reajuste, aqui positivo, de 5,4 pontos percentuais. E os contrastes de garantia física, risco hidrológico e a energia de Itaipu foram os principais componentes que impactaram o saldo da CVA Energia. A participação no mix de contratação da EMS desses contratos foram de 27% e 14%, respectivamente, e podem se justificar, primeiro, pelo aumento substancial da tarifa dos contratos de coto, em decorrência da consideração de preço das usinas licitadas no leilão de 12 de 2015, e o segundo devido à alta do dólar ocorrida em período de análise, aliada à tarifa de repasse de Itaipu, estabelecida pela Resolução Homologatória 1836 e cobrada a partir de janeiro de 2015. A superintendência ressalta que a receita proveniente da aplicação dos adicionais de bandeira tarifária vermelha e dos repasse de contas de bandeira, que foi deduzida dos totais apurados da CVA Energia e do CVA Encargos de Sistema de Energia de Reserva, contribuiu para que a tarifa da EMS não sofresse um aumento adicional de 12%, corroborando a nossa tese de que a bandeira tem um impacto positivo nas tarifas ao antecipar as despesas. A tabela 4 apresenta todos esses detalhes e no parágrafo 26 a superintendência destaca por meio da nota técnica 75, de 31 de março de 2016, que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,19 contribuiu para que a tarifa B1, residência da concessionária, evoluísse nos últimos oito anos abaixo da variação do GPM, que totalizou 62,58%, e do IPCA, que computa 59,75%. Então, o nosso gráfico 5 é o gráfico tradicional desse movimento. Então, a tarifa média B1 residencial está em R$ 499,24 para a EMS e a gente verifica que está bem abaixo do acumulado do GPM e que também no último período, que seria entre os dois pontos destacados no gráfico, mais à direita, a inclinação da tarifa também vem abaixo, que significa uma tarifa abaixo dos dois índices de inflação. Quanto à subvenção da CDE para descontos tarifários, o montante mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a cada distribuidora deve ser homologado pela ANEL e o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, no caso da EMS, em relação às competências de abril de 2015, e março de 2016, é de R$ 8.223.046,35, o valor que já inclui o ajuste à diferença entre os valores previstos e realizados entre abril de 2014 e março de 2015. Então, diante do exposto que consta no processo 48.500.005401, de 2015, dígito 36, voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa, a fim de homologar o índice de ajuste tarifário anual das tarifas da Energiza Mato Grosso do Sul, a vigorar a partir de 8 de abril, tem um erro aqui em material, 8 de abril de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,19, sendo 6,75 para os consumidores em alta tensão e 7,40 para os consumidores em alta tensão, fixar as tarifas de uso sistema de distribuição TUD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores de energia da EMS, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão e de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual do encarço de sistema e do encargo de energia de reserva, e homologar o valor mensal dos recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Eletrobras e a EMS, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energiza Mato Grosso do Sul, distribuidora de energia SA, a vigorar a partir de 8 de abril de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,19%, sendo 6,75% para os consumidores conectados em alta tensão e 7,40% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso sistema de distribuição a produção TUDE e as tarifas de energia elétrica aplicava aos consumidores e usuários da Energiza Mato Grosso do Sul, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como DITS de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva, e homologar o valor mensal de recurso da conta CDE a ser repassado pela Eletrobras Energiza Mato Grosso do Sul, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo item. Próximo item. Próximo item.